Há vários projetos que estão tramitando e eu considero da maior importância esses que acabei de mencionar, além de outros. Mas quando eu me referi a um determinado projeto que já poderia estar em vigor, já poderia ter se transformado em lei, não fora um requerimento de um partido de oposição que impediu a sua aprovação em caráter terminativo nas comissões, eu me referi a esse projeto de conflito de interesse, que é o que cuida da quarentena e é o que põe fim à prática dos anfíbios. Esse projeto teve aprovação em caráter terminativo nas comissões, poderia já a esta altura, uma vez aprovado nas duas casas, estar vigendo como lei e não está exatamente porque um partido de oposição que atualmente pretende posar de defensor da moralidade, exatamente esse partido impediu a aprovação entrando com o recurso, que é regimental, é, não há dúvida, é uma manobra regimental como tantas outras regimentais, não são ilegais. Agora, são favoráveis ou contrários ao interesse público? A população é que vai dizer, porque este requerimento faz com que o projeto tenha que ser submetido ao plenário. Ao plenário, sabe Deus quando que ele vai poder ser votado. Ele já podia ser lei, já podíamos estar hoje com as novas regras sobre quarentena, com as novas regras sobre a prática anfibia em vigor. E não estamos exatamente porque houve um recurso apresentado pela liderança dos democratas que impediu a aprovação do projeto.